Que marca a medalha de ouro da Ana Marcela Cunha na Maratona Aquática, nadando com suas braçadas para colocar a medalha de ouro no peito. Obrigado, Thaisa. Parabéns, Ana Marcela. Um beijo, Fabi. E agora você fica com as notícias da sua região. Olimpíadas na Globo, despertando o melhor de nós. Brasil! A transmissão dos Jogos Olímpicos de Tóquio na Globo é um oferecimento de Netflix! As histórias do mundo estão aqui! Michelob Ultra chegou à cerveja com 80% menos carboidratos! Bradesco! Um pai presente transforma o futuro! Enívia Brinzi! Proteção e fragrâncias que te acompanham! Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora, com exames laboratoriais. Hospital Jorge Saad. Há 17 anos. Referência em Oncologia no Tocantins. Olá, hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. É hora de você ficar bem informado aqui no nosso Jornal Anhanguera. Nessa edição, nós vamos falar sobre uma operação da Polícia Federal que investiga o recebimento ilegal de parcelas do auxílio emergencial. Hoje tem distribuição de doses da vacina contra a Covid-19 para todos os municípios do estado. No raio-x da imunização, nós vamos para São Miguel do Tocantins. Eu vou conversar com a secretária de saúde sobre esse processo de vacinação da população. Um gari ficou com a mão ensanguentada durante o trabalho, por causa de um material que foi jogado fora sem proteção. Na hora de descartar o lixo, não basta armazenar de qualquer maneira. É preciso separar corretamente, principalmente os objetos cortantes. E por falar em lixo, Palmas tem recolhido muito lixo descartado de forma irregular. Hoje nós vamos falar ao vivo sobre como deve ser feito esse descarte. No sul do estado, nós vamos contar a história de uma casa que pegou fogo com cinco crianças dentro. A mãe precisou sair para trabalhar. A gente também fala sobre que esse consumo de bebidas açucaradas, como os refrigerantes, por exemplo, pode influenciar no surgimento de cânceres. Só numa latinha de refrigerante como essa, são 26 gramas de açúcar. Quantidade maior que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E como hoje é o dia nacional das campanhas educativas contra a doença, nós vamos falar de prevenção ao vivo. E você que está pensando em se inscrever no curso de Direito pelo Sisu, hoje tem reportagem para te mostrar o que você vai encontrar na graduação e também no mercado de trabalho. Direito está entre os cursos mais concorridos e o quarto com maior nota de corte na UFT. Comigo, o Jornal Anhanguara, primeira edição. Vai começar agora. Bom dia, Tocantins. 11 horas e 54 minutos. A gente está aqui ao vivo para todo o estado pela tela da TV Anhanguara. Nós também estamos ao vivo lá pelo G1 Tocantins. Então vamos embora porque hoje tem muita informação. A gente chegou um pouquinho mais cedo, mas já vamos fazer companhia lá do seu almoço. Está tudo pronto aí, já está servido. Vem comigo.